Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Quem fala com vocês é o Big. E hoje eu estou aqui com o Need Replicate, onde a gente vai fazer o início de gameplay do jogo e vamos conferir como é que ficou. É uma versão remasterizada do jogo original de 2010. Então, antes de tudo, gostaria de agradecer a Square Enix por fornecer uma chave do jogo para a gente poder fazer esse tipo de conteúdo aqui no canal. Muito obrigado mais uma vez por acreditar no nosso trabalho. E galera, vamos lá, sem muito mais enrolação, vamos conhecer Need Replicate. Só uma coisa que eu queria comentar com vocês é que o jogo não está no nosso idioma. Não tem português Brasil, infelizmente, tá? O jogo está todo em inglês, em sua dublagem. E as legendas eu optei por deixar em espanhol, já que nenhuma legenda em português ele possui. Então, como a gente vai fazer o início de gameplay aqui, vamos deixar em espanhol que dá para todo mundo curtir. O game se trata de um RPG de 2010. E essa versão é a sua versão remasterizada que está sendo lançada hoje, dia 23 do 4. E galera, vamos lá, vamos conferir aqui, vamos dar essa chance. É um jogão, galera, é um jogão. Um dos pontos fortes desse jogo, galera, é a sua trilha sonora. E vocês podem se identificar um pouco com o game, com o seu segundo jogo. Porque esse aqui é uma versão remasterizada do primeiro jogo de 2010, como eu falei. E temos também um segundo jogo que é o Nii Automata, ou Automata, que ficou muito famoso por causa das suas mecânicas e tudo. E tem uma legião de fãs. 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 Tô metendo só porrada aqui, nem utilizei defesa. Lembrando que eu tô jogando no normal. Eles estão saindo? Ei, você está bem? Eu acho que sim. Desculpe-me. Vai parar em um segundo. Eu prometo. Mas o que sobre esses monstres? Eles... eles vão voltar para mim? Não se preocupe, Yona. Eu não vou deixar essas coisas em algum lugar perto de você. Sente-se. Eu vou ver se eu posso encontrar algo para comer. Ok. Ela está muito doente. E a gente tem que procurar algo para poder ela comer. Sim? Não toque aquele livro. Não sempre. Entendeu? O livro tem algum segredo aí? Ele pede para jamais ela tocar no livro. Eu não conheço a história do primeiro jogo. Eu conheço pelo que eu já pesquisei na internet e já vi, mas eu não cheguei na época a jogar o original. Sua gameplay me interessa demais. Eu vou trocar aqui o webcam. Sua gameplay me interessa demais porque eu adoro esse tipo de gameplay assim, os combates em campo aberto, em que eu não preciso mais entrar em turnos e turnos. Ok. Eu fui jogado para o lado de fora. Eu acho que foi de propósito isso. Eu necessito de mais poder. Eu preciso proteger... Eu preciso proteger... ...Jona. ...Jona. Jona. ...Jona. ...Jona. É. Acabamos de descobrir então que ela é a irmã dele. Ele fará de tudo para proteger essa jovem. Vamos lá. Agora aperte ali um para executar um escudo Ah, é a sombra aí do livro, né? O livro vai me ajudar nos momentos do combate Eu não sei o que eu prefiro Se eu prefiro em espanhol ou mesmo em inglês Eu acho que eu ainda prefiro jogar em inglês Ah, eu controlo a mão que aparece, velho Eu aperto o L1 e ele dá um combo Ah, igual o automata Se eu ficar segurando o R1, ele começa a atirar Tá vendo o livro? O livro começa a atirar aí Igual o automata O jogo, entre aspas, anterior a esse E uma mira também Basicamente é só o tutorial do game, né? Nos ensinando aqui todos os comandos As novas funções Porque esse jogo, essa versão remasterizada Ela não traz apenas Talvez um pouco de melhoria Em gráficos Eu sei que consegue se enrolar em 4K 60 FPS Aí tranquilo no Playstation 5 Ah, lembrando que eu estou jogando a versão De Playstation 5 Mas o jogo, ele é feito para PC Xbox One E Playstation 4, certo? Só que graças a retrocompartibilidade A gente consegue jogar Na plataforma aí Da nova geração E tem esquiva? Tem? Ai caraca, velho Dá uma bicuda Nessa brincadeira A gente já conseguiu nível 8 Aqui Sem muita dificuldade Se eu ficar apertando várias vezes o L1 Ele atirou umas lanças Do que eu entendi Nível 10 Ah, ok Esse daqui deve ser o chefe Primeiro chefe do game, será? Cara, eu estou perturbado assim Porque eu queria tipo um botão de esquiva Eu não sei se existe um botão de esquiva Nessa brincadeira Nessa brincadeira Nessa brincadeira Nessa brincadeira Nessa brincadeira Nessa brincadeira Ah, ok Ok Nós estamos lembrados VSam Epa Há VerdBR Mod finde Toda 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 Tem muitos inimigos aqui, cara Deixa eu ver se eu consigo lidar com a metade deles primeiro Antes de avançar pro chefe Eu não sei se o nosso amiguinho corre mais rápido do que isso Tem, tem botão de esquiva sim É claro que vai ter um botão de esquiva Um botão de esquiva, um botão de defesa Tá quase lá Acho que eu tenho que apertar com tudo agora, cara Eu não tenho certeza se eu deveria ter feito alguma coisa naquele momento Que ele tava daquele jeito Eu não tenho certeza se o que ele choices Aí, subimos de nível Provavelmente eu tinha que acertar o ponto fraco dele Que era na cabeça, eu não tenho certeza Nessa brincadeira ganhamos até um primeiro troféu do game Aí fica registrado que a gente conseguiu o primeiro troféu Tem um mapa na parte inferior Que é só agora que eu estou notando Ah, ele começa a correr um pouco mais rápido Depois de um certo tempo que você tá caminhando Legal, tô gostando do que eu tô jogando, cara Ah, ela encontrou o cookie Para eles comerem E eu só sei que é cookie Porque eu escutei ela falando Porque pela legenda eu não entendi nada You need to keep up your straight Yona, Yona! Oh, não Eu estou desculpa, eu desci o cookie Caraca, velho, ela tá tipo amaldiçoada Tem uma parada ainda do corpo dela Será que ela morreu, cara? Já começa assim o game bem triste Ah, lembrando que esse jogo aqui, cara Ele tem... ele é bem triste Eles não vão esperando finais felizes e tal Mas já ficam preparados Help us Só lembrando, pessoal Quem puder deixar aquele likezão agora nesse momento Ajuda demais o canal E ajuda eu continuar com esse tipo de trabalho Que eu amo fazer E gravar esses jogos Principalmente lançamentos Eu adoro gravar lançamentos e trazer para vocês conhecerem Só lembrando também A gente vai fazer a continuação desse game Lá no meu segundo canal E também vamos fazer lives dele Lá na Twitch Tanto o meu segundo canal E o meu canal de live Estão na descrição desse vídeo Dá uma baixada aí nesse vídeo E dá uma conferida aí na descrição Que vocês vão conferir todas as minhas redes sociais Toda onde eu faço live Onde é o meu segundo canal No meu segundo canal eu também posto No meu segundo canal É um canal um pouco Com gameplays mais sérias Jogos uns um pouco mais sérias Do que o canal principal Tá bom 1412 Eu não entendi Se isso é no passado Ou não Ah tá bom Parece que ele tem que caçar E ela vai ficar descansando Um pouco aqui né Ok então Começando nossa gameplay aqui do Nier Vocês perceberam que a gente já mudou Mudou totalmente a tela né E se eu sair pela porta Com certeza vai trocar Não É o desse aqui Já saiu na parte de baixo Tudo bem Examinar Uma planta medicinal Sem moedas de ouro E eu creio que não deve ter nada escondido Há mudança completamente de tela Isso é muito legal Isso acontece sempre nos jogos de Nier Bom eu creio que muitos que vão assistir esse vídeo Já conhecem Nier Mas conhecendo uma galera do meu canal Provavelmente eles não conhecem Então por isso que eu tô tentando explicar um pouco O que eu sei sobre Nier Tentar apresentar de uma forma que dê pra todo mundo apreciar Aqui a gente consegue guardar o nosso jogo Vamos aqui tentar salvar né pessoal Eu acho engraçado Você aperta círculo pra poder acessar Essa parede aqui Mas lá dentro do menu Você tem que apertar X Pra confirmar Aí complica a minha vida Né Complica demais Vamos dar uma olhada nesse mundo bonito aqui de Nier Como vocês conseguem ver Tá muito bonito aqui a cara Cria sonora também Olha o doguinho Ah tem uma moça tocando aqui Bom dia Tem uma senhora sentada no banco Certo Sobre missão principal Eu ainda não tenho certeza Do que a gente tem que fazer Eu tô seguindo ali o mapa Mas eu não tenho Falando em mapa Certo Tem um X ali na parte de cima Eu não sei se a gente vai poder entrar lá Normalmente um X daquela forma ali É marcando um local que a gente não pode entrar Até objetivo Não peraí É planta Me diz Objetivo de recuperar Recupere Não Temos um jovem guarda Vejamos se a gente consegue entrar dentro do castelo Eu acho que eu não consigo entrar no castelo Consigo entrar Talvez nosso objetivo seja pra cá Por que não? Telas de loading É que nem eu falei pra vocês Esse jogo aqui É um jogo de Playstation 4 Então ainda vamos ter aí Telas de loading Estes livros falam de tecnologia antiga Muito mais Isso aqui é uma porta É não Peraí Cara É meio confuso o mapa Até eu pegar o jeito dele Eu vou apanhar muito Tá Temos um almoço aqui Eu não sei se é pra conversar com ela Eu sei Eu espero que ela Eu não sei Oh, parque Eu tenho uma pedra Eu tenho uma pedra De alguém Entra Desde que você está indo para os planos Deixe-me dar uma mapa Confira-me Isso vai vir em mão Oh, e outra coisa Você gostaria de comprar 3 herbes medicinais Do cliente enquanto você está lá? Eu vou comprar 3 plantas medicinais Tá, a gente tem que comprar 3 plantas medicinais Tudo bem Tudo bem Obrigado, Popola Por tudo O que é isso tudo? Só A forma que nós realmente apreciamos isso Não pense nada disso As pessoas precisam se olhar por um outro Certo, além disso Eu vou A gente tem que Deixa eu ver os objetivos aqui Para também ensinar E recuperar 100% de vida Bem Esse menu está me confundindo um pouco Opcionais Armas A gente está com uma A espada normal de uma mão Eu não tenho certeza Vamos explorar um pouco mais esse castelo Aparentemente eu tenho que comprar 3 herbes Ela me deu dinheiro para poder comprar as herbes A conversa normal aí NPCs aleatórios no mapa A gente só avança Então, pecado Eu sei que é um pecado para um RPG Mas eu estou aqui com Um vídeo E a gente só Eu quero mostrar mais Da ação do game Ok? Yona? O que ela está fazendo aqui? Você não deveria estar na cama? Você deveria estar descansando Ela veio na biblioteca Descobrir Maneira de como curar A doença dela Você tem que comer e descansar Vá direto para casa E não fique Andando por aí Menina Não dê trabalho O seu irmão Depois ele vai para casa Ele falou para ela Ele pediu para ela Diretamente ir para casa Depois de aqui Ok Ela de carregamento aqui Muitas pessoas dizem que o mundo está morrendo Populações continuam a caer Onde as doenças e doenças Rápido Se isso não foi o suficiente Mão de monstros Chamados Agora roam a terra também A gente também A gente está tentando A nossa vida Mas eu não posso deixar A qualquer coisa me distraga Minha irmã Minha irmã está morta E minha única objetivo É garantir que nós dois survive Não é fácil Para um paro de filhos De viver em sua própria Mas os vilares Estão amados E apesar de tudo De alguma forma Eu sinto que Nós vamos estar bem Nós temos que estar Não há outra escolha Certo então Eu acho que sempre Que eu tiver que fazer Alguma coisa no mapa Vai me mostrar Aquele ponto com X Agora a pergunta Que não quer calar Será que eu posso Cair daqui de cima Aparentemente sim Há um jogo de 2010 Que não foi trabalhado A questão dos loadings E ainda estou achando Que está demorando um pouco Poderia ser pior Poderia Mas já que vai passar A fazer um jogo em 2021 Poderia retirar esses loadings Não sei É porque é o seguinte O jogo Ele é Originalmente Para Playstation 4 E Xbox One E PC A questão dos loads Ainda é necessário Para essas plataformas Aqui está mostrando Como é que faz Para mirar nos inimigos E a gente chega aqui Mas matar assim Velho Tá A gente derrotando ele Vai poder coletar Algumas coisas Então é necessário A gente Ah Eu peguei carne Do carneiro Muito brabo Viu meu jovem Para que tanta ignorância Ai caramba Para que isso tudo Tá bom Nosso objetivo aqui Não é carne de carne Ou será que eu tenho que pegar Carne de carneiro Vamos andar Vamos andar Vamos andar Vamos conhecer aqui O mapazão Nosso objetivo Cultivou sendo Planta medicinal Eu tenho que arrumar Uma maneira De combar plantas Medicinais Eu acho que sim Não tenho certeza Eu sempre me atrapalho Muito no início De RPG Eu fico bem perdido No que eu tenho que fazer Daqui uma hora Duas horas Eu começo a entender Como é que funciona Realmente A gameplay do jogo Então vamos aqui Ficar caçando ovelha Só que eu já tô com dó Dela A missão era Pegar a carne de ovelha Agora a gente vai voltar Para a vila Primeiro objetivo Concluído É A gente não vai voltar Simplesmente voltar Tem que dar ruim Tem que dar ruim Lembra do livro? Eu tô sem ele Tô gostando demais Da gameplay Nível 2 Aquela cena Que a gente teve No começo Lá Era no futuro Não sabia que tem Tantas sombras Perto da vila Eu acho que hoje em dia Um RPG De turno Eu não tanco mais Por muito tempo Ele tem que ser Muito bom Talvez um Yakuza O jogo tem que ser Muito bom De RPG Para poder Tancar em turno Hoje em dia Apesar de eu gostar Muito de Final Fantasy 8 9 Certo Vamos entregar Então A carne Que coletamos Talvez eu tenha Que conversar Com esse tiozinho Aqui Conseguimos O exercício De ouro As tiendas Podemos comprar E vender objetos Armas e materiais Ah A gente vai poder Comprar as ervas Aqui Ok Vamos aqui Comprar As ervas medicinais Que a gente queria Eu tenho duas Mas eu vou comprar As três Nice Ok então jovens Deixa eu voltar E a gente vai finalizar O vídeo Assim que eu Fazer essa missão Aqui Um pouquinho A gente tem que voltar Para casa Então vai para o castelo Devolver as ervas Medicinais E a dona Da loja Do castelo Pediu para a gente Adquirir para ela O último RPG Que eu joguei Eu acho que foi Final Fantasy 7 Remake Já tem um tempo Que eu não jogo Lembrando que na metade Desse ano Vai ter a DLC De Final Fantasy 7 Remake E também vai rolar Conteúdo aqui no canal Essa câmera Eu tenho só que Ajustar ela Para poder girar Um pouco mais rápido Mas isso aí Eu faço depois Ok então Galera Eu acho que é isso aí Já deu para nós Termos Uma ideia De um pouco De Nier Replicate Eu espero que vocês tenham curtido A gente vai continuar Esse game Em live Lá na Twitch É O link está na descrição E também no meu segundo canal O link também está na descrição Quem puder deixar aquele like Se inscrever no canal Deixar aquele comentário bacana O momento é agora Obrigado a todo mundo Valeu Falou E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri